Três troféis dentro, na metade do jogo. 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 coisa assim, coisa com rifle, eu nem para a moto bem longe de atirador, nunca tomei nenhum tiro em cima da moto. Como é que é? Reapers. Eu pensei que eles iam até o final do jogo, só que eles só vão até a metade do jogo. Olha, achei a plantação de maconha. Eu já tinha passado por esse local já. Não, claro que não, vamos continuar seguindo a trilha, estamos quase chegando. Filha da puta, vem me dar mais um tiro, cai e quase morri. Muito massa, cara, o bicho fica tonta. Pois é, eu já devia ter aprendido, eu achei que iria aprender, mas eu não tenho que aprender. Não. Ai meu Deus, olha só essa lua, tá, tá tão linda. Cadê a lua que eu não estou vendo hoje? Não estou vendo lua nenhuma. Você já se perguntou como seria se todos os lugares ao mesmo tempo apagassem as luzes e todo mundo pudesse ver um mundo desse jeito? Como assim? Tipo, tudo escuro e sombrio e deprimente? Estou falando da lua das flores. Nossa, olha a lua e o céu, que lindo. Vou tirar uma foto disso. Ok, você não leva nada a sério. Ah, mas eu levo tudo a sério. Ah, é claro. Levo sim. Não leva não. Igual quando eu sugeri levar algumas coisas minhas para sua casa, você fingiu que eu estava brincando. Ah, ah, não, não é verdade, eu fingi que não tinha te ouvido, faz toda a diferença. Você devia ter visto a sua cara. Aliás, eu tenho um celular e tirei uma foto. Quer que eu te mostre? Meu Deus, você é cientista, não dá pra ser racional sobre isso? Ok, em primeiro lugar, eu só disse que a gente podia... A lua às vezes é tão forte nesse jogo e parece que tá de manhã, não tá nem de noite. Sei lá, dá mais um passo. O que tem de irracional nisso? A lua às vezes é tão forte no jogo à noite que não parece que tá de manhã, de noite, parece que tá de manhã. A lua brilha como se tivesse um sol batendo no chão, muito claro. E às vezes tem uma minguante, quando tá a lua cheia então o mapa não parece que tá de noite, parece que tá de manhã. Ok, beleza. A gente precisa falar nisso. E vamos falar nisso, mas só... Espera um segundo, porque eu quero te mostrar uma coisa, ok? Porra, eu caí, a moto desce o barranco todo, cara. Isso. Foi por isso que eu te trouxe aqui. Nossa, 2% cara. O que é a moto? Aham, arrumei e ficou 63. Nossa, eu nunca deixei minha moto sem ficar 100%. Sempre fui bem cuidadosa com a moto. Claro, já quebei ela no zero já, mas... Uau, que lindo. Valeu a pena? Ah, sim, meu Deus. Eu tava querendo te perguntar uma coisa. Ah, é? Oh... De como? Você aceita? Você aceita? Você aceita? Você aceita... Diga. Ok, a primeira é que a gente não vai ter um caçamento de motoclube como você vive dizendo que vai ter. Eu não posso prometer uma coisa dessas. Ah, para. Ok, a segunda... A segunda é você nunca me abandonar. Feito. Nossa, você colocou o seu anel do motoclube no meu dedo. Quer saber? Eu acho que foi isso mesmo. Olha só pra ele. Tão fofinho com esses dentes, tipo... Às vezes aparece o mesmo personagem, mas não é o mesmo personagem, são outros personagens. Sabe, nada é mais romântico do que uma cabeira de cachorro. Ei, o que tá escrito aqui? Ah, foi mal. Achei que você falava latim. Manda logo. Tá bom. Diz... Morior... Invictus. Você tem que salvar 10 sobreviventes. Significa morrer sem ser derrotado. Uau, eu gostei dele. Mas você vai me dar uma aliança de verdade, né? Não que este não seja ótimo, mas só... Eu só pensei... Tá, este anel é teu. Quem sabe uma aliança simples, sem dentes... Ok. Beleza. Ah, merda. Foi mal. Ah, tudo bem. Ah, tô no laboratório. Ok. Alô? Sim. Não, não, não. Tudo bem. Eu já tô indo. Ok, tchau. Tá, tudo bem? Não sei. Precisam de mim lá. Eu tenho que ir. Como assim? Nesse instante? Tipo a essa hora da noite? Desculpa, eu tenho que ir, mas eu prometo que vou te recompensar. Ok. Vamos. Beleza. Vamos ver agora. Fala pra próxima. Hum... Agora eu... Meu personagem tá falando com aquela menina que ele salvou lá no acampamento da velhota lá. Hum... A Lisa. A menina Lisa, né? Aham. Você acha, você acha que essa menina Lisa... A menina Lisa não, essa véia competente pra cuidar dessa menina? Hum... Você já... Você entendeu porque eu peguei ódio dessa véia? Pelas coisas que ela faz? O nome da minha esposa era... Bete. Não, eu não tenho foto. O cara tá citando com a arma, fazendo ela trabalhar, velho. Você viu como a véia é? Por isso que eu não levo ninguém pro acampamento da véia. Por mais que é um jogo, eu não vou deixar o pessoal ser maltratado pela véia. Tu levar pros outro acampamento. E dá mais recompensas no outro acampamento do que ela. Ela só dá dinheiro. Foda. E as drogas? Você deu pra quem? Deixou as drogas pra ela ou levou pro Cooper mesmo? Pro Cooper? Como que é? As drogas lá. Você levou pro acampamento... Deixou no acampamento da Turkey ou levou pro Cooper? Pro Cooper? Pro Cooper. Pro Cooper. Eu fiz assim também. Porque eu acho que... Você percebeu porque que ela não merece a... As drogas e tudo mais? Ah. Parece essa coisa que eu não dei pra ela. Ela não é merecedora pra mim. Ficar com essas coisas. Não sei pra você. Ah. Eu também não. Eu não vou levar ali. Pô Lucas. Tu tá com qual? Tu tá com a... A... O nome da arma. É... SMP9? Deixa eu ver. SWAT10. Hum. Essa daí é do... Do outro acampamento. Acho que é do terceiro acampamento. É. E... Pistola fuça curta. Eu tô. Por causa do... Não troquei essas armas. Mas achei boas ainda. Mas a pistola eu não troquei porque eu não tive... Não tive como trocar ainda. Ela parece um tipo... Foi mal. Como assim? Uma espingarda. Mais da hora. Não tem nenhuma foto da sua esposa. Família. Ah é? Por que diz isso? Naquela época todo mundo usava smartphones. Era onde a gente guardava todas as fotos. Quando os telefones pifaram. Quando a nuvem pifou. As fotos foram junto. Foi. Foi. Isso é verdade o que ele falou viu. É... Você tem... Ele perguntou. Cara. Você tem uma foto da sua esposa alguma coisa? Aí ele perguntou. Por que você tá perguntando isso. Porque naquela época a gente usava smartphones. Celulares. Aí quando toda a internet pifou. Toda a energia pifou. Todas as lembranças que a gente tinha de nossos familiares foram juntos. Porque ninguém tinha mais... Ninguém tinha mais e guardava foto. Só celular. Isso é verdade. Você vê como a foto é importante até hoje. Perdeu tudo. Eu acho que nunca tinha pensado nisso. Minha esposa, a Carrie, o pai dela era fotógrafo Das antigas, sala escura, produtos, tudo isso Teimoso demais pra entrar na era digital, eu acho Se não fosse por ele, eu também não teria nenhuma foto Pois é, bom, eu odiava Celulares, no caso Parecia que todo mundo tava sempre com a cara enfiada naquelas coisas Eu nunca tive um Interessante, como você conseguiu? Eu trabalhava como mecânico, eu... Tinha a minha própria oficina Eu devia ter a última linha fixa de Farwell Que acampamento da hora no meio do lago Que da hora Aqui não entra nenhum zumbi de jeito nenhum Eu construiria um campamento desse Se tivesse uma poker psí-zumbi O máximo possível, assim, de proteção Eu iria pra um canto onde tivesse água E volta pra se proteger Doi Deu Vem aqui Vem Caramba, a caixinha tá Que tá É, cês tão levando essa merda a sério O coronel acredita que com motivação e disciplina Fazemos qualquer coisa Vamos, anda logo, caralho Não dá pra ir mais rápido Anda logo É isso que vocês chamam de motivação? O coronel montou um campo de trabalho no lado sul da ilha Pra quem não está apto a servir Alguns Precisam de um incentivo a mais Ok Vamos, venha comigo Sim, senhor Boa sorte, Sam John Te pegaram também, é? Então tá E aí, cara Que bom te ver de novo Sam John, né? Didi Sam John Pelor, que merda é essa de Didi? Eu já disse Tô só de zoeira, cara Conseguiu alguma coisa? Quê? Uma mulher que você tava procurando Que tava andando com vocês Não Aí eu preciso de todas as joias Relógios Essas coisas Anda, no saco Beleza, cara Você que manda Ah, teu cu Recrutas não podem ter acessórios pessoais Essas merdas só servem pra ser roubadas Anda, bota aqui Ah, essas merdas vão ser roubadas Boa desculpa Atenção Ah, ela fez uma hora Trabalho de acompanhamento Descansar Visitantes Não são bem-vindos Vocês estão aqui Porque foram convidados Recrutados por meus oficiais de confiar Quando me responderem Comecem dizendo o sobrenome Depois o nome Procurou? Nome Estou de boa Mas bateu uma saudade enorme dele também Quando escutei a voz dele Nossa, a saudade veio numa... Vai se foder Não tem noção Todos nós fizemos coisas Das quais não nos orgulhamos Para sobreviver Para continuar vivos O Todo-Poderoso entende O Todo-Poderoso perdoa Mas aqui O negócio agora veio que o cara quer também O rosto dessa mulher É Mas eu falei Eu não ligo de dividir ele com outras pessoas Desde que ele me trata com respeito à educação Como você se tratou Me trata feito um bosta Eu nunca liguei para isso não, Rodrigo O mundo gay é assim ultimamente Então não adianta você querer uma coisa super séria Nunca dá certo São pessoas como ela Que são responsáveis por atrair a ira Do Todo-Poderoso Mas eles fazem alguma... Gay sempre faz alguma coisa por fora Ou faz o seu parceiro Eu já conheço muito bem essa história Não, tudo bem Talvez eles fiquem com outros caras juntos Junto com eles dois Mas é difícil não ter isso aí, Rodrigo Não lidei Muito difícil Somente na cultura de São Paulo Eu nunca matei ninguém Nem nada disso Você passou um bom tempo Isso quer dizer Eu sei atirar Meu pai me levava para caçar Quando eu era criança Em um acampamento Perto de Climate Falls Era... E você, meu filho Sabe como usar uma arma? St. John Deacon Sim, eu sei como usar uma arma Você é um vagabundo Quero ver o seu braço direito Divisão de montanha Iraque Afeganistão Serviço honroso Não linda para mim Eu vou saber Ele serviu uma vez Você ficou honra O dia em cada minuto Não mentira Bom rapaz Levante a mão direita Jura solenemente Apoiar e defender a nova constituição Dos Estados Unidos Contra todos os inimigos Naturais e não naturais Honrar e apoiar a nação E obedecer a todas as ordens Sem questionar Então Então Você jura Eu juro Tem gente que eu acabei de me alistar Para o exército No jogo Não, eu fui dispensado No tiro de guerra Não preciso servir não Eu passei um bom tempo Eu passei um bom tempo na merda 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 Eu era o Simão Jeová na época Sim, sim, eu sei O que todo mundo sabe Que tira E pode tirar Você não precisa servir Aqui Vamos deixar o doutor Dar uma olhada em você Que mal é, Andrade? Você já vai de dispensão na hora Já Será que agora eu vou encontrar a Sarah? O curso está bom Coração bom Está com uma queimadura feia Como é que foi isso? Eu arranjei uma briga Com o fogão a lenha Fogão a lenha, é Quem fez o curativo? Eu fiz Não está mal? Nada mal Obrigado Mantenha protegido Ou vai perder o braço Compreendes, amigo? Sim, sim, entendi Eu quero que você volte aqui Daqui a alguns dias Entendi Então, doutor Ah, ele pode servir Loarabien Fará alguma missão lá na merda? Desculpe, doutor Yatiene Novia Ele é comprometido Deixa eu adivinhar A bruxa da ilha Wizard Baja conjos Boa sorte, amigo Vamos, filho Eu normalmente não tolero em subordinação Chamar um oficial de bruxa Mas abro exceções para alguns dos oficiais mais excêntricos Sim, sim Abra essas exceções porque todo homem e mulher que ainda vive tem um papel a cumprir Você acredita em Deus, Sancho? Nunca pensei muito nisso, senhor Bom, já está mais do que na hora de pensar Ele tem um plano para nós Todos nós E minha parte é esta Senhor? Este lugar Eu tive uma visão Nada grandioso como aquelas do Antigo Testamento Nenhuma carruagem de fogo ou saço ardente Eu só acordei um dia Antes da praga divina ter chovido pelo mundo E sabia que este aqui seria o lugar O Lago Crater A ilha Wizard Eu achando de arca Você conhece a história da arca de Noé? Sim, digo Sim, senhor Quer dizer Todo mundo Todo mundo conhece Verdade É surpreendente como poucas pessoas leram a Bíblia ou o livro do Apocalipse Você está falando do Gênesis A história do Noé Digo Ela está no livro do Gênesis Falando de religião o jogo já Sim, claro Falando de religião Da arca de Noé Eles estão falando do jogo aqui Ok filho Vamos colocar você em morte Você é que manda Então Não temos um uniforme adequado disponível Sinto dizer Mas Acho que Oh Aqui Experimenta Parece que serve Eu fico com isso Bom Se não importar Foi um presente de um velho amigo Um velho amigo Não sobraram muitos desses, não é? Não, não sobraram Ok, soldado Não quero ver você usando isso Agora é um de nós E normalmente os recém-chegados começam com a patente de recruta Mas como O Capitão Curry Elogiou a sua experiência no campo Você vai começar com a patente de soldado Tomei os parabéns Obrigado senhor Agora Vamos arranjar trabalho pra você Nossa Em vez de começar com o retrocruta Já comecei logo como soldado Coisa boa Ótimo Então o que eu estava dizendo Você estava me contando sobre a Arca, senhor Sim A Arca O que você está vendo aqui é só uma parte dela Atrás de nós existe uma série de cavernas e passagens que levam daqui até o pico do cone Quando o nosso trabalho estiver concluído Elas estarão cheias de sementes, plantas, arquivos de computador e livros O mundo pode morrer Mas nossas conquistas na medicina, ciência e tecnologia não irão morrer com ele Não senhor Bom, eles estão cultivando muitas plantas Olha que interessante Eles estão cultivando muitas plantas Todos os livros de medicina, sobre medicina, tecnologia Que a humanidade conquistou Dentro dessa Arca O mundo pode até morrer Mas nunca a tecnologia que o mundo conquistou vai morrer com eles Mas a ilha é mais do que só uma Arca, cabo É uma fortificação Uma fortaleza Aqui no Portão Norte estamos reunindo armamento suficiente para enfrentar os frenéticos Temos rifles, granadas, metralhadoras pesadas e lança-foguetes Temos equipamentos para produzir munição de todo tipo, todo calibre Engenharia mecânica Engenharia mecânica Nossa, tem quantos acampamentos aqui? Deixa eu ver, acampamento Ilha Whitser Lago Daimons Puta que lá merda Tem um, dois Caralho, como é que vocês estão aqui, velho? Três Quatro São cinco acampamentos em todo o mapa, Rodrigo E como você pode ver E como você pode ver, com a ajuda da antiga Guarda Nacional Estamos construindo uma frota de caminhões e outros veículos Quando as hordas forem eliminadas das rodovias Vamos começar a reconstruir estradas e pontes A estratégia de queimadas de vocês pode segurar as lagartixas e os frenéticos Mas não vai limpar a rodovia Vai parar as hordas, senhor Falou, Rodrigo São cinco acampamentos Quando você chegar no terceiro vai ser bom Mas o mais bonito de todos na ilha é o quinto acampamento Benjamin Franklin disse A falha na preparação é a preparação para a falha Não vamos falhar Não vamos falhar O coração do exército está aqui no portão pronto para se mover as minhas ordens. Essas barracas abrigam centenas de mulheres e homens como você, que juram e dedicam suas vidas a essa luta. Mas eu tenho outros planos para você. Uma tarefa que exige mais do que a capacidade de sobreviver na merda ou de usar uma arma. Posso contar com você, filho? Sim, senhor. O que o senhor precisar. Você me perguntou como vamos derrotar a ordem? Faz quanto tempo que a gente está esperando aqui? Permita-me mostrar. Isso é ridículo. Eu acho que é o maior acampamento que eu já vi de todos. Meu Deus, imenso mesmo. Eita! Uau! Caralho! Tudo bem aí, Tenente? Oi, coronel. Desculpa por isso. Acertou-na demais nessa amostra. O Tenente Weaver é nosso engenheiro químico e está trabalhando em novas maneiras... Explodir a porra toda! ...de derrotar o inimigo. Foi mal. Mas, é... Ah, meu nome é Weaver. James. Saint John, diga-me. Essa parada toda de milícia é só pose, né, coronel? O soldado Saint John acaba de entrar na unidade do Coral. Se precisar de alguma coisa lá da merda, fale com ele. Ah, isso sim. Aqui tem coisas que eu preciso. Está trabalhando em quê? Ah, só um agente gelatinoso para combinar ácido naftênico e palmítico. Você está fazendo napalm? É. Isso. Esse cara entende das paradas. Foi só um palpite. Ah. Desculpe por interromper. Ah, sem problema. Ah, coronel. Estou bem perto, coronel. Bem perto. Isso é bom. Isso é ótimo. Aonde vão, coronel? Ver a bruxa da Ilha Wizard? Isso é tudo, Tenente. A bruxa da Ilha Wizard. Quem é essa bruxa da Ilha Wizard? Bruxa da Ilha Wizard. De novo peço desculpas pelos oficiais mais excêntricos. Eu preciso, senhor. Está achando que essa bruxa da Ilha Wizard é a Sara. Temos uma última parada. Por mais que eu acredite no trabalho do Tenente Weaver, o que você está prestes a conhecer pode ser, acredito, eu. O caminho para a vitória. Caminho para a vitória. Seria a bruxa da Ilha Wizard. E com certeza é a Sara. E ela mesma. Cheguei. Achei ela. Considerada a bruxa da Ilha Wizard. Olha, cheia de tatuagem. Ela não tinha tatuagem antes. Ingredientes ativos. Cloro, 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 fórmio e aterterp... Some daqui. Some! Ela foi uma soldadona mesmo. Ah, ela viu a cara dele. Quer ver? Não vou conseguir. Se tiver que buscar os meus próprios suprimentos. Eu já resolvi. Tenente Whittaker, este é o soldado do centro, e eu não tenho nada do mundo, porque tem experiência em andar pela merda. Eu o deixo com você. Pode continuar, Tenente. Ela tá muito séria. Me espera lá fora. Cara... Caralho! Não. 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 Você... Você morreu. Você... Você morreu. Você... Você tinha morrido. Ei, 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 ei. Você morreu. Tá tudo bem. Você morreu. Eu tô aqui. Mano, ela tá até de chorar. Tem que esperar. Tem que esperar. Tem que esperar. Tem que esperar você morreu. Eu não entendo. Eu não consegui te achar. Não. Não. Nós tivemos que fugir. E... Tivemos que ir pro sul. A Nero disse que ninguém escapou. A Nero foi tomada. Eles disseram que todo mundo morreu. Eu nunca pensei que fosse te ver de novo. Não. 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 Deacon. Eu não posso. só. Eles tão te obrigando a ficar aqui. Não. Você não entende. Estamos em guerra. Você não percebeu? Nós podemos ganhar essa guerra. Eu não vim pra lutar numa guerra. Eu posso ajudar. Posso fazer a diferença. Mas eu... Não posso ir com você. Eu tenho que ficar. Você não entende. Você pode ficar aqui comigo. Me ajudar. Olha, depois... O que você quiser. Nós... Nós podemos ir aonde você quiser. O coronel procura você. Sim, senhora. Espera. Espera um pouco. O formulário de pedido. Obrigada, senhora. Eu acho que tinha perdido ele. Ela ficou toda emocionada. Quando eu encontro ele. Aí sabe o que eu fico pensando? Se realmente acontecesse isso. Eu encontrasse ferias dessa maneira. Oh... Deu uma vontade de chorar. Porque eu acho que também faria de tudo por ele. Assim também. Eu daria um mundo assim por ele também. É foda. Se o jogo mexeu com ele emocional já um pouco. É foda. Minha Weaver. Responda. St. John chamando o QG. Aqui é o Weaver. O que que manda, cabo? É... Seu formulário de pedido diz que você precisa de mercúrio. Faz ideia de onde posso encontrar? Sim, claro. Eu devia ter anotado essa parada pra você. Ele vem do... Ah... Sinábio. A unidade do couro achou uma mina norte do Lago Dive. Vai pra lá e me chama quando chegar. Sim, senhor. Deixa eu ver se eu consigo ir para as outras... Para as outras áreas? Ah, não. Eu não consigo para as outras áreas antes de terminar o jogo. Bom... Posso saber. Oi. Aqui entre nós. Se o coronel não estiver na área, esquece isso de sim senhor, não senhor, beleza? Senão eu me sinto velho. Também não gostei dela. Nem um pouco. Nem das fases pra mim. Não pegue nada assim. Isso é por Stony velho. Só ajudo ela porque tem missão pra fazer. Senão... Nem ela não teria nem ajuda minha se eu puder escolher. Não fazer nada por ela. Não é assim que se faz as coisas. Tem que encontrar o resto das drogas agora. Eu vou assim porque eu não estou acertando. A equipamento é tão grande que você até se perde nas coisas. Um por cento do local já feito. Posso né? Aqui em Índia. Caramba. Nossa cara. Tem o mundo no meio do... Rolê. É bom limpar ozinho das regiões. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito limpar ozinho das regiões. Também dá bastante dinheiro, bastante XP. E... Acampamento, acampamento, acampamento. Finalmente consegui subir. Essa William Wizard é um vulcão, já percebi que isso aqui é um vulcão. Que é o local do coronel, então. Cume do local. O que é o local? O que é o local? Soldado de St. John, não é? Sim, senhor. Entra. Estou só tomando um chá de ervas, cortesia da Tenente Whittaker. Quer experimentar? É bom pra digestão. Não, senhor. Obrigado, senhor. Eu só estava procurando o cronograma de trabalho. Eu tenho uma tarefa pra você. Homens. Cabo. Não que mereçam ser chamados assim. Pegaram um dos nossos. A Tenente Justin Norwood. Um oficial excelente. Eles estão com ela, então eu vou trazer ela de volta, senhor. Graças a homens como você, vamos retomar o mundo. A Tenente Justin Norwood. Dispensados. Ô, Lucas, não vai acreditar. O quê? Tinha dois caminhantes da minha frente andando, sabia? Uhum. E aí na hora que eu passei por cima deles com a moto, eles sumiram do jogo, velho. Opa, mais um ponto de habilidade bom. Não acredito nisso. E eu completei tudo. Felicidão. Pô, tô aqui embaixo na cidade perto do gelo, hein. Opa, bom. Ah, você tá no terceiro acampamento. Não, eu tô no segundo. Mas essa parte não é o gelo ainda, Rodrigo. O gelo vai tá muito lá no fundo ainda. Muito, muito lá no fundo. Essa parte não chega a ser nem o gelo ainda. Essa parte vai ser o deserto do lago. É o Lago Lost. Depois do Lago Lost, tá as montanhas de gelo ainda. Um bom soldado lá fora. Um bom soldado lá fora. Opa, lá é o Diamond e o outro ali. E aqui. Nunca perca a esperança. Siga o norte de Clermont. Proteger os fracos. Três missãozinhas boas já. Tá perseguindo a moto, né, Rodrigo? Hã? Tá perseguindo o cara da moto. Aham. Pra escutar. Nossa, eu passei por uma caverna de... Caralho, o bicho meteu nitrão, velho. Passou por uma caverna o quê? De bicho? Aham. Só você, eu nunca passei. Vigilão. Ai, caralho. Tem um outro aqui, cara, voando. Legal. Vamos tocar. Cesarado com esses jogos, viu? Pelo amor de Deus. Nossa, eu tenho que usar com o Terry de energia, senão a gente não sai. Pelo amor de Deus. Vamos andar de moto pra esse acampamento. Esse acampamento é grande. Pelo amor de Deus. Ah, foi nisso? Deixa eu ver aqui nas motos se tem... Até que vai ter peça também. Mecânico... Aqui não. Ah, perigo barato. É, vou ir de moto que eu quero ver como sai esse... esse mapa aqui. Pô, amanhã eu deveria na namoração... A gente vai ter uma... ... camerata... Onde... uma... Adoro a Requestra. Amo! Amo! A orquestra é a música sinfônica mesmo? Com violino, violão, assim tudo? Violino... Pode gravar pra mim, porque eu amo, Rodrigo. Eu amo esses locais, você não tem noção. Eu amo, eu amo. Violino... Nossa, ópera, orquestra... Eu acompanho direto a orquestra de São Paulo. Taylor, sabe? Eu tô meio ocupado. Aê, aê, mas que merda eles te colocaram pra fazer, hein? Eu tô na porra da infantaria. Mas um dia toquei montinhos, derrubando árvores, carregando... Caraca, eu encontrei uma onça pintada no jogo! Pesquisa, me botaram pra rodar pela merda cheia de sofrimentos pros oficiais que trabalham com... sei lá. Que é uma puma, uma puma, na verdade. Olha que louco! Caralho, eu tô sabendo! É, trabalhando com armas biológicas, armas químicas, essas coisas... E maus frenéticos todos, é isso? Matei ela atropelando ela. Olha, Taylor, eu tenho aqui. Beleza, beleza! Aê, aí, aí! Merda olhando! Que horror que eu tenho que falar sobre tudo isso? Essa parada militar... Sacou? Taylor, que rádio tá usando? Tem certeza que não tá sendo monitorado? Merda! Foi o que eu pensei. Eu tenho que ir, desligo. Cabo tipo St. John! Aê, tá ligado, cara? Boa! Taylor, o que você quer? Você tá aí? Ok, é. Então, mantei aqui, fica à frente. Vamos usar esse bagulho. Beleza, consegui um canal seguro. E aí, como é que tá? Tenente Weaver, tá aí? Cheguei na mina. Ok, ok. Cara, dá uma olhada por aí. O relatório que eu vi dizia que tinha conjuntos de teste de minério. Vai precisar de um. Deve funcionar. Conjunto de teste de minério, entendi. O sinapo é meio vermelho, mas não ganha. Tem uma superfície fosca. Não é difícil de ver. Testo minério. Tem que ter pelo menos 60% de pureza ou não serve. Beleza, pode deixar. Conjunto de teste, conjunto de teste. Onde eu vou achar um conjunto de teste de minério? Talvez um desses barracões. Ah, não tem nada aqui. Hum, tô vendo que vou ter que entrar na caverna. Não tô gostando. Que estranho. Como se eu já tivesse passado aqui. Pô, Lucas, já fosse algum algum cenário que já tá com tudo lá. Fui. Fui. Como se alguém já tivesse passado lá e não foi tu? Sim. Entre na mina. Deixe tudo isso lá fora. Pelo amor de Deus. E tá na mina. Agora. Puta que lá, vai dar merda. Aqui tem tipo uma janela Como eu já sei aqui que tem como Escapar se tiver bicho Opa, bom Mais um marco Leio o marco? Quem diria Minalost Kaiben Quantos marcos tem aqui? Um de nove Parece que essa mina não tem nenhum frenético Ok, o que ele disse? Rocha vermelha, superfície fosca Sinávio Beleza O que seria esse sinário? Beleza, puro bastante Puta que lá, merda Mais uma recompensa Pegue sinário Pelo amor de Deus Napalm Ah, esse foi o último Vamos ver se essa bomba funciona O gerador está sem gasolina O gerador está sempre sem gasolina Não gosto disso, velho Combustível Agora eu só preciso testar Beleza, deve servir Beleza, vou dar uma olhada Hã? Eu estou dentro de uma caverna de frenético Tentando pegar sinábrio A gente vai tentar fazer bomba de Napalm Acho que já deu Para o exército E está cheio de zumbi aqui dentro Primeira vez Vou ter que enfrentar Uma mina lotada de zumbi Entrar mesmo Para fazer uma missão Mano do céu Ah, está amanhecendo Mas ainda está Ainda está considerado Manhã Não Joga esse combustível para lá Napalm Napalm Sinábrio Beleza, puro bastante Quase o suficiente Três de cedo Só eu estou vendo que vai dar merda Só eu Só tu que está dando Tier 1 Tarece É Taro Taro Você tem uma rotina, Sinaprio. Vou testar. Ok, beleza. Só preciso de mais uma ou duas amostras. Prontinho, Sinaprio. Ok, vamos testar isso aqui. Só mais um. Mais Sinaprio. Muito bem, beleza. Beleza, minério. Vamos ver tua pureza. Beleza, você serve. Fuja da mina, quer ver? Vou fugir da mina vai dar merda. Tenho certeza disso. Poço de elevador. Caralho, onde será que vai dar? Só tenho um jeito de descobrir. O que tem aqui em cima? Outro túnel. Parece que esse aqui foi abandonado faz tempo. Eu não tinha subido aqui antes. Uma horda. Ai, Rodrigo, para de falar em horda, pelo amor de Deus. Tô tendo que voltar, velho, que a horda tá ali. Um sinalizador da Nero aqui. Um sinalizador da Nero aqui. Ótimo, outra coisa da Nero. Outro gravador da Nero. O que aconteceu aqui? Isso, isso mesmo. Observação de campo 2072. Tem um bombadão já aqui, ó. A Nero tinha altas paradas legais. Valeu. Na mina Lost Cabin. Eutanasiamos uma espécie de Homo sapiens mutans corporosos. Um. Ai. Já tô me sentindo mais forte. Tantando a observação de campo 2071. Onde seis mil miligramas quase não bastaram para derrubar o Homo sapiens mutans alpino. Nós rastreamos esse espécie do seu habitat primário nas estruturas da margem norte do lago Crater. Onde ficava o centro de visitantes, eu acho, desta mina. Atualmente não temos uma teoria de consideração quanto aos hábitos migratórios. De comportamento do espécie.. Que tal o porquê dele ser tão grandalhão? Tem alguma teoria sobre isso? Sim, pra falar a verdade, nós temos Sério? Sim, testes sanguíneos mostraram que o Homo sapiens mútuans corporosos Tem níveis extremamente elevados de esteroides anabolizantes Calma aí, então antes de serem infectados eles eram marompeiros? Basicamente isso Não que fossem todos fisiculturistas ou atletas usando andrógenos ilegais Alguns deviam ter níveis elevados naturalmente O resultado é o mesmo Ah é? E qual é? Eles podem literalmente rasgar no meio Peraí, peraí Os bombadão, os bombadão no jogo São frenéticos marombados que tomaram, usaram anabolizóticos lá Vocês entenderam né, negócio de anabolizantes Anabolizóticos eles falaram aqui Pra... E ficaram desse jeito, eles rasgam tudo que tá no meio do caminho Foda né, agora faz falar Cara, até que mandou eu ir lá buscar a menina O Iver acabou meu alvo, isso é problema Você tem aí? É, eu tenho uma garrafa de vodka na minha barraca Passa lá mais tarde Você nunca desiste, né? Não Vê se não some Vai se foder Deixa eu ver agora onde tem missão Tem missão aqui Tem uma missão Nunca perca as esperanças Siga o norte de Charmo Acho que eu vou fazer isso Não tá tão longe Tem bastante combustível mesmo Tá ligado cara? Taylor, o que você quer? Você tá aí? Ok, é Eu vou ter que ir pra aprender Beleza, eu consegui um canal seguro E aí, como é que tá? Taylor, eu tô meio ocupado agora Então... Tá, 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 foi mal, cara Foi mal Aí, então Tá rolando um papo de que tá chegando droga E bem debaixo do nariz do coronel A parada é boa Mas, vocês ouviram alguma coisa? Eu não uso drogas, Taylor Então, não, eu não sei nada sobre isso Por quê? Não, 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 não Também não Só que o cara Dos recrutas novos Todo sorrateiro Ele vive entrando e saindo do acampamento Aí, eu pensei em seguir ele Pra ver o que tá aprontando Nossa, um bombadão Deixa ele cuidar disso, entendeu? Sim, sim, sim Tá, beleza Isso foi Boa ideia Ok, senhor St. John Eu falo com você depois, cara Ok? Fui Pega ele Jesus, Taylor Que merda tá fazendo? Merda É o inimigo Ele matou ele Ele encurralou O bombadão já era? Caramba, mano Estou pegando um cara de rifle Que foda, mano A mulher de rifle Morre? Drama Estou pegando um cara de rifle A verdade vai te libertar O governo era um bebê chorão Mamando na teta dos contribuintes Mas mesmo sendo imbecis Não dá pra substituir É óbvio que os maiores manda-chuvas Estão escondidos em um abrigo qualquer Esperando os frenéticos morrerem Eles não salvaram quem tinha fome Os seus preciosos eleitores Sabem aqueles que os colocaram no poder? Eles salvaram a elite Os homens e mulheres que mandavam no jogo Eles devem estar sentados debaixo da terra Bebendo champanhe enquanto esperam Enquanto isso, estamos aqui fora Morrendo Sofrendo Tudo porque o governo queria reiniciar a merda do sistema Mas eles não contavam com uma coisa Não somos tão estúpidos Quanto eles imaginavam E quando eles surgirem Para retomar o mundo Quando os frenéticos se forem Nós vamos estar esperando Ah, se vamos E eles vão se arrepender De ter saído dos esconderijos Deixa eu ver se conseguiu Poder esse ar Não acredite nas mentiras Ah, Jesus Nem aqui embaixo Eu consegui escapar da porra da rádio Oregon livre Dá pra usar isso aqui Tu vai rir Ué Tirei na minha moto, velho Hã Quase que tu gera Tá com 80% Nem aqui E finge Então Ahora eras Ah 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 Estou pegando por um bicho... Ali a árvore, que bom, eu preciso aguentar de árvore... Imagino... Ah, caralho, emboscada de sniper... Nossa, eu mato uma, parece dois, velho... Emboscada de sniper... Ai, tirou de mim, filho de uma puta... Nossa, os caras apareciam atrás de mim, olha, emboscada... Não, bicho...